Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar a fatiar a parte da babia. Então vamos lá galera, primeira parte, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vou colocar uma luva porque senão vai melecar muito minha mão. O que a gente tem que fazer aqui? A primeira parte, vamos ter que localizar a rótula do joelho. Para fazer isso, vem aqui com o seu dedão aqui, com o seu polegar e vai apertando aqui, o Ramon, da ponta para a pata. Vai apertando, você vai sentir ele macio. Quando você sentir um caroço, isso é a rótula do joelho. Está sempre mais ou menos aqui onde acaba o couro, está vendo? Aqui o couro, aqui já é gordura. Então fica mais ou menos nessa posição. Se você olhar a peça, vai dar para você ver aqui que tem uma elevação. Então mais ou menos aqui está a rótula do joelho dessa peça. Para a gente ter certeza, o que a gente faz? Vem com aquela faca de desossa e vai dando umas furadinhas na peça. Aqui de leve, tá galera? Pelo amor de Deus, é só para ultrapassar a gordura e chegar na rótula. Não vai com a faca fundo não, senão você vai danificar ali as suas primeiras fatias. Então vem com a pontinha da faca aqui, só para localizar. Aqui é o osso, localizei a rótula. Acabou o corinho aqui, aqui mais ou menos está naquela elevação que eu falei para vocês. E aqui a gente localizou. Aí você vem aqui no final da rótula, vai apertando. Pode apertar mesmo galera. Ficou macio, aqui é carne. Aqui eu nem vou aprofundar a faca porque aqui eu já estou vendo que é carne. E aí a gente vem com a faca, vem acompanhando aqui. Vai fazer o primeiro corte. Aqui eu já não estou mais na rótula. Vamos supor que você cortou aqui, chegou na rótula do joelho. Está com dificuldade? Vem um pouquinho mais para frente. Aqui ainda é osso. Aqui já é carne. E aí você pode fazer esse primeiro corte, essa primeira incisão. E agora a gente vai ter que tirar a primeira camada de gordura. Essa primeira camada galera, vem com ela leve, não vem funda não, que essa parte é magrinha. Para você tirar o menos possível de carne. Isso aqui a gente vai guardar, que isso aqui a gente vai reutilizar para guardar o nosso ramon. E aí eu tirei essa primeira camada, qual que é o próximo passo? Limpar as laterais. E aí você limpa conforme o consumo. Não precisa limpar a peça toda, porque se você limpar isso aqui serve como uma proteção. Imagina que isso é a embalagem do produto, tá? Quanto mais eu tirar, mais ele vai ficar exposto, mais ele vai ficar violado. Então é legal manter essa gordura. Vamos lá, ó. Tira a gordura. Isso você vai fazer de ambos os lados, tá? Tira toda a parte amarelada, ó. Tirei a gordura. Essa parte do osso aqui galera, é bem importante, ó. Aqui é o osso da bacia, tá vendo? Que esse osso também atrapalha para a gente cortar. A gente está cortando aqui, vai chegar aqui e vai bater no osso. O que a gente tem que fazer? Com a ponta da faca, ó. Vem aqui e vai localizar, que é onde acaba o osso, onde começa a carne, ó. Vem com a pontinha da faca, mesmo estratégia aqui da rótula. Vem com a pontinha da faca, vai até localizar, ó. Localizou aqui, você vem com a pontinha da faca, empurra a ponta da faca para o lado do osso e só marca, ó. Só vem marcando, ó. Marcou, não precisa marcar o osso todo também. Isso aqui vai facilitar quando a gente estiver tirando a fatia. Passa aqui e aí você consegue descolar a sua fatia do osso, tá? Desse lado aqui, ó, vai marcar da mesma forma, ó. Somente a parte que vai utilizar e aí a gente vem limpando aqui. Tirou aquela camada de gordura, galera? Vem tirando o excesso dessa gordura amarelada, ó. Essa gordura amarelada, ela dá um sabor de ranço para o presunto. Então é bem importante tirar toda essa gordura amarela e deixar somente a gordura branca e rosada, tá? Isso é importante para você ter o equilíbrio no ramon. Mas não é bacana deixar essa gordura amarela, porque vai alterar muito o sabor. Então, tira o excesso da gordura. O ramon tem que ter gordura, porém não tem que estar em excesso, tá? O ideal é ter mais ou menos um dedo aí de espessura de gordura, já tá ótimo. Bom, ó, aqui o ramon já tá limpinho, já tá pronto para iniciar o corte. Então vamos lá. Agora com a nossa faca fiambreira, eu vou começar o corte, tá? Primeira fatia, a gente sempre tira de baixo para cima. O sentido do corte, sempre puxando para você, puxando para o seu lado aqui, tá? Da ponta para o seu lado. A primeira fatia, se a gente fizer aqui, ó, a lâmina da faca não vai atingir aqui essa peça. Então a gente não pode, essa pontinha aqui, a gente não pode desperdiçar ramon, né? Então a gente vem de baixo para cima, tirando as primeiras fatias. É claro que ainda a gente não formou o nosso plano de corte, então vai sair essas fatias menorzinhas, tá? Mas isso já dá para consumir tranquilamente. E vamos formando o nosso plano de corte aí. Ó, galera, aqui já dá para sair umas fatias, ó, consideráveis, tá? Vou colocando aqui. Agora, galera, o vídeo vai acelerar e eu vou montando um pratinho para vocês verem como que dá para deixar essa parte da babílion empratado bem legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Já chegamos numa parte aqui, ó. Já fatiei até considerável, fiz dois pratos aqui, mas a parte de empratado esquece. Depois eu ensino para vocês, o importante é saber aqui a anatomia da peça, para você não ter desperdício na hora de cortar sua peça de ramon, tá? Primeira coisa, ó, aqui já dá para mostrar para vocês, essa faca aqui serve como nosso guia, tá? Então, o que a gente tem que fazer, ó, colocar a faca aqui, ó, e a faca encostar no ramon por inteira, tá? Isso aqui faz com que o plano de corte sempre fica plano, fica ali retinho, e aí você não tem, que geralmente a gente pega em restaurantes, em vários lugares, aquele ramon que fica com aquela barriga, tá? Isso aqui é para evitar essa barriga, que essa barriga, ela deixa acúmulo de carne nas extremidades e você tem desperdício na hora de corte, tá? Então, a gente tem que sempre deixar a peça plana e ir cortando conforme a necessidade. Então, vamos lá, aqui, ó, essa parte aqui, lembra que eu falei para vocês que o osso começa a atrapalhar? Que é esse osso aqui da bacia, ó, então a gente vem aqui com a pontinha da faca, faz igual a gente fez lá no início, ó, descola o osso da carne, e aí, no momento que estiver vindo cortando, tira a fatia, ó, chegou aqui, você tem duas opções, ou você contorna dessa forma, que eu acho um pouco mais difícil, tá? Ou você pode vir com o corte de baixo para cima, eu gosto mais desse estilo aqui, ó, para cortar essa pontinha, tá? E aí você corta, e aí você consegue fazer a pontinha aqui também, e aí você vai cortando e sempre deixando, deixa eu colocar esse acúmulo de fatia para cá, sempre deixando a peça nivelada, tá? Então vem cortando aqui, ó, lembrando que as fatias sempre padronizadas, mais ou menos nos dois dedos, corta, ó, opa! Vai cortando, ó, até chegar lá na ponta. Ó, galera, tá chegando na hora aqui, ó, no momento de, ó, aqui agora, ou eu faço assim, ou eu venho aqui, ó, e corto essa elevaçãozinha que ficou, ó, e aí eu posso colocar no prato, dessa forma, sempre com a pontinha, ó, aí vai ficando com essa pontinha aqui, tá vendo, ó? Vou colocando aqui, ó, mais um empratado, eu mostro para vocês, e isso aqui a gente vai fazer até chegar no osso, galera, então eu vou cortar mais um pouco, e assim que chegar no osso, eu mostro para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Galera, agora chegamos numa parte, ó, que apareceu o osso, ó, aproxima aqui, Henrico, ó, apareceu um osso aqui e o osso aqui. Nessa parte, galera, agora a gente para de fatiar, para de cutucar, tá? Porque muita gente chega nessa parte dos ossos e começa a fatiar nas laterais, não precisa fazer isso. Tá vendo, ó, a gente manteve aqui o ramon retinho, agora o que a gente vai ter que fazer é virar a peça e começar a fatiar a massa. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, e é isso. Até mais e até o próximo vídeo.